Fala galerinha da The Nerd, esse é um quadro novo que eu quero trazer aqui, que é mais interação. E no caso aqui vai ser alguns tops 10 que eu vou trazer, ou melhores coisas, ou os mais votados. E no caso, o nosso primeiro é, claro, as 10 maiores bilheterias da história do nosso querido cinema. Todo mundo sabe que para um filme, realmente, ele ser bem sucedido, não é somente o Oscar que vale, mas também o que vale muito é quanto esse filme arrecadou. Muitas vezes não vale a pena você levar um Oscar para casa, né? Com o melhor elenco, sei lá, melhor produção, melhor música ou melhor filme, mas não ter uma bilheteria de respeito. Porque, eu vou falar a verdade, o que os cineastas, o que as empresas realmente querem é levar, ó, grana para casa. Então, resolvendo separar aqui as 10 maiores bilheterias da história pessoal. Então, vamos começar? A gente vai começar aqui pelo décimo lugar, que é nada mais e nada menos que Homem de Ferro 3, pessoal. E, claro, ele é um filme lançado pela Walt Disney, a Disney que comprou a nossa querida Marvel, né? A Disney agora tem os direitos da Marvel. E este filme gerou aí mais ou menos 1 bilhão, 215 milhões de dólares. Isto é muito dinheiro. Em décimo lugar, então, a Disney emplacando o Homem de Ferro 3, que foi um filme que eu adorei. Em nono lugar, não somente uma animação, mas a animação que gerou uma maior renda de toda a história. Estamos falando de Frozen, que foi um grande, virou um grande clássico, né, no cinema. Principalmente a música Você Quer Brincar na Neve, que virou aí um grande merchan para a empresa. E ela também, né, o grande desenho aí, a grande animação, também é da Disney, pessoal. E acabou aí levando o nono lugar. E ele levou uma quantia aí para a Disney, né, de mais ou menos 1 bilhão, 276 milhões de dólares, pessoal. É muita grana, então Frozen ficando aí com o nono lugar. No oitavo lugar, é claro que uma franquia bem sucedida tinha que estar nesse top 10, né, como os maiores filmes. E no oitavo lugar, um filme de 2011, que é Harry Potter e as Relíquias da Morte 2, pessoal. É da Warner Bros, né, e gerou aí para a Warner esse filme maravilhoso, que todo mundo gostou, todo mundo assistiu. Ele gerou 1 bilhão, 341 milhões aí para a Warner. Isso é um grande feito, né. Em sétimo lugar, viemos emplacando aqui, ó, um filme também de 2015, que é o Vingadores Era de Ultron, que também é da Disney. A gente observa que a Disney, aí a gente já leu, já estamos aí no sétimo lugar e a Disney já emplacando aí o seu terceiro filme, que gerou aí 1 bilhão, 405 milhões aí, mais ou menos, de doletas. É muito dinheiro. Em seu sexto lugar, eu acredito que, claro, pela, infelizmente, né, pela morte de Paul Walker, que realmente foi muito triste no ano aí de 2015, Velozes e Furiosos 7 da Universal acabou aí faturando 1 bilhão, 516 milhões de doletas. Realmente aí, infelizmente, perdemos um grande ator, uma grande pessoa que ajudava muito, né, como todo mundo conhece a história dele. E aí acabou este filme ficando em sexto lugar. Em quinto lugar, um filme de 2012. E olha, olha como eu falo que quando a empresa, ela é foda, ela é. Porque estamos falando de Os Vingadores, né, o primeiro filme dos Vingadores de 2012, que também é da Disney. E arrecadou mais ou menos aí, ó, 1 bilhão, 519 milhões de dólares. Agora estamos entrando nos mais tops, né. Falamos dos Vingadores que ficaram em quinto lugar. E no quarto lugar, veio um filme aí que é bem recente, que muita gente amou, que é Juraxi World. Um filme aí da Universal também, a Universal emplacando aí nesse top 2 filmes, que gerou aí 1 bilhão, 670 milhões de dólares aí pra Universal. E agora vamos entrar no top 3, pessoal. O terceiro lugar aí com uma das maiores bilheterias, é uma franquia maravilhosa. E a Disney acertou em cheio de ter comprado Star Wars, pessoal. E sabe por quê? Em terceiro lugar temos Star Wars, né, o episódio 7, O Despertar da Força, que também é da Disney. E ele gerou, chegamos na turma dos 2 bi. Ele gerou aí 2 bilhões e 68 milhões de dólares. Você tem ideia do que é gerar mais de 2 bilhões de dólares no mercado do cinema? É muita coisa, é muito dinheiro. Então, Star Wars aí, O Despertar da Força, ficou com o terceiro lugar. Em segundo lugar, um clássico filme aí do cinema, que é Titanic, que em 1997, até chegar a Avatar em 2009, permaneceu aí no Hall of the Family como a maior bilheteria de todos os tempos. Pra você ter ideia, a Fox, né, que fez o filme do Titanic, ela ganhou muito dinheiro. Foi 2 bilhões, 186 milhões de dólares. Se você tem ideia do que é isso, você gerar 2,1 bilhões, 2,1 bilhões, um filme de 97, pessoal. Esse filme ficou no ranking por muito tempo. E por que eu falei até chegar a Avatar? Porque em 2009, muito tempo depois, chegou Avatar gerando aí 2,7 bilhões. 2,7 bilhões, 2,7 bilhões de dólares. E o mais incrível que é, Titanic era da Fox. E o Avatar, né, mas só lembrando aqui que o Titanic era da Fox, também da Paramount Pictures. E o mais incrível que é Avatar, sabe de quem ele é? Sabe quem que produziu esse incrível filme com quase 3 bilhões de lucros aí de faturamento em bilheterias? Sabe quem? Fox. Então a Fox, no caso aí num top 3, né, ela acabou emplacando aí dois filmes num top 3. E olha, a gente falou de muito dinheiro e realmente é muito sucesso esse mundo do cinema. Pessoal, esse aqui foi o primeiro quadro que a gente fez de um top, uma lista, alguma coisa que tem a ver com o mundo nerd. Quero trazer coisas mais assim, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero que nos comentários vocês coloquem qual top list vocês querem, né? Se vocês querem os atores que ganham mais, os atores que fizeram mais filmes, não sei, os atores que mais deveram na vida, a gente vai, se for um assunto nerd, a gente vai atrás e busca pra vocês. Beleza? Então vamos ficando por aqui. Dê aquele like caloroso, se inscreva no nosso canal que ajuda muito, pessoal. E compartilhe no Facebook se puder. Então o The Nerd vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!